O segundo tempo aconteceu o gol, então a gente fica feliz por isso, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo e a gente vai melhorar ainda mais. É isso aí. Se você assistiu diversas vezes, pelo menos chegou lá, o gol aconteceu, ficou de bom tamanho? É verdade, eu acho que pelo que criamos, eu acho que foi um belo jogo, a primeira equipe procurou esse gol desde o início, então eu acho que ficou de bom tamanho. Claro que a gente não veio com o intuito de empatar, a gente veio com o ídolo com o intuito de vencer, mas acho que pela ocasião do jogo que me desproporcionou, eu acho que o empate foi legal.